Um afluente do córrego do Jardim Piratininga, que corta a rua Ramon Aro Martim, nas proximidades lá do Parque Três Meninos, Vila Aro, próximo ao hospital antigo, Hospital Teixeira Lima, que é uma problemática já muito antiga para os moradores daquela região, onde quando chove existe o transbordamento daquele córrego, daquele afluente, existe aí o perigo, o risco constante da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Nós precisamos dar uma solução definitiva e esta paliativa, nesse momento, é que nós solicitamos junto ao diretor do SAI, Sr. Ronald, a limpeza de toda a margem e o desassoreamento deste afluente. Então nós precisamos entender que isto é uma medida que trará grandes benefícios para aquela população, para aquela região que tantos sofrem com esses períodos chuvosos e também no verão com a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Você também, que já conhece o nosso mandato, continue trazendo para nós as suas críticas e suas sugestões. E você que não conhece, te convido. O nosso site é o www.fernandodine.com.br e o nosso telefone é o 3238 1148. Lógico que somente com a sua participação iremos construir uma Sorocaba cada vez melhor.